Tile com carne Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Lançando pra lá e pra cá Com um barco perdido no mar Quem não se segurar bem Vai sem dúvida, vai se arrebentar Tem muita emoção no caminho Pra quem gosta de areia assim Subindo e descendo um pouquinho Porque o caminho sem fim Lanchonete de Nini e Renheca Puxa, mas que fome! Serviço! Fica calminha aí, parceiro! Ei, cuidado! Bom, o que você quer? Eu quero um tibone stick Não temos nenhum Com esteletas de porco Já acabamos todas Camarão frito Não Um ovo cozido Não Então quero ver o cardápio Ah, Tile! Eu quero Tile, por favor Então tentando sair sem pagar, hã? Mas eu não comi nada Mas você pediu Uma chave de corda Três tampinhas de garrafa Um anzol e dois botões Ah, e você vai lavar pratos, parceiro? Agora é o trabalho Pode se quebrar um soprato O par do seu pescoço Puxa, por um triste É melhor eu guardar nisso Ah, eu mato ele Farinha de trigo Vem aqui, pica-pau Saia de onde estiver Não está aqui Não está Não está Não está Feijões Não tem ninguém aqui Onde será que ele se escondeu? Amanhã vou começar a servir Ensopado de pica-pau Levamos com calma, dona Mimi Muito bem, seu piutre Comece a rezar Agora eu vou descansar O que aconteceu? Um dia, acho As balas acabaram Vou pegar mais É melhor vocês irem comendo pipocas, amiguinhos Porque a boboca foi buscar mais balas Aí está ela É, e armada até os dentes Agora vá pra aquele lado Pra eu poder atirar em você Desculpe, dona Mimi Mas quantas balas tem aí nesta arma? Olha, e se quer saber, seu espertinho Eu ainda tenho quatro balas Hum, era só o que eu queria saber Foi uma bala Duas balas Três balas E esta é a quinta Bem, acho que já vou indo Tchau Paradinho aí mesmo Mas a senhora não disse que só tinha quatro balas? Eu costumo mentir Agora vá lavar aqueles pratos Cartoon showtime Cartoon showtime Não vá embora Eu logo venho com um outro desenho No reino dos doces Aqui vem o sandman Com seu baguinho Com seu baguinho Com seu baguinho Com seu baguinho Scattering slumber All over the land Vamos dormir Fique quietinho Bambino não quer dormir Quer comer doce E eu não tenho doce Reino dos doces I am the candy king The king of candy land I sit alone On a candy throne And rule this dandy land Oh, senhor, meu rei do reino dos doces Dois amigos eu lhe trouxe Os amigos do homem do tempo São amigos do rei Lilito Portanto, aceite um pirulito All the men of candy land When the captain in command Marched down the street Aprons sneak to the music Of the candy band They had no horns A big bassoon They beat on pans With wooden spoons And shoot so cute On a licorice boot As they play you all the candy too See, the cooks all struck with pep As they keep in perfect step To that rum-tum-tum-tum-tum Light on the candy kettle drum They're not off to Buffalo As down the sugar street they go They're on their way to work all day To the music of the candy band Cozinha dos doces 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 Música 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 Já pegou bastante doce? Música Abra a boca e feche os olhos Vai ter uma grande surpresa Música Música Óleo de rícino Música 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 Fica quieto Por favor, vamos a dormir Que que há? Você quer dorso Mas eu não tenho dorso Olá, parceiros É hora de outro desenho É hora de outro desenho A Mãezinhos Felizes A Mãezinhos Feliz A Mãezinhos A Mãezinhos Feliz 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 pobre, com fome e com frio. Dá um níquel pra mim, amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Vinte e cinco encantadoras belezinhas. Elas bolam, rebolam, são uma gracinha. Isso é muito interessante. Olha o meu jantar. Para preparar uma ave, é preciso antes retirar as penas. Oh, não, não, por favor, pare com isso. Oh, não, oh, não. Oh, pobre de mim, pare com isso. Socorro, oh, meu Deus, pare. Oh, oh, oh. Oh, mas isso é pera demais. Oh, não, por favor, ai, ui, socorro. Eu acho que deve ter alguma coisa errada. Oh, isso arde. Espere aí, Zé, se eu fizer um trato com você, e se eu preparar um franguinho para o jantar? Poxa, mas você consegue. Desça comigo. É o mar, pode se esperar E eu aqui não vou esperar Eu vou buscar o vinho Ah, que delícia Mas é um coco Não vão embora Eu volto já com outro desenho Icapal o Ratado Uma distribuição MCA Versão brasileira PKS A sua bebida São dois guineus Cobre do capitão Sabe, rato Vamos partir de madrugada E precisamos de mais um tripulante Olhe daquele lado, no canto O Piltre de topete vermelho Capture-o e leve-o para bordo Que eu lhe pago cinco libras Falou, capitão Aqui está, capitão Peguei o patifinho Ei, o que está vendo por aqui, hein? Você, meu amigo Foi o feliz ganhador de um cruzeiro marítimo Ah, é? Mas como é que foi? Você, por acaso, estava no lugar certo Na hora certa Puxa vida Para onde nós vamos? Vamos Vou lhe mostrar a direção Eis o seu esfregão Ué, pensei que tivesse dito direção Não, eu disse esfregão Agora ao trabalho E começa a ganhar a sua viagem marítima grátis Ah, você pode partir sem mim, viu? Porque eu vou me arrancar daqui Oh, puxa, eu fui, capitão O que está dizendo, capitão? Eu não consigo entender Eu disse, tire esse maldito balde da minha boca Oh, claro Agora vamos procurar o pica-pau Pare com isso, prato Você me bateu antes Ele deve estar escondido em algum lugar por aqui Prato, venha cá Olhe lá embaixo Eu seguro você pelo pé Sim, senhor, capitão Me abaixa um pouco mais, capitão Eu não vejo nada, capitão Estou preso Estou preso de novo Gosta de lagosta, capitão? Meu Deus, capitão Que aparência O senhor tem trabalhado demais É, é aquele pica-pau Por culpa sua Você captou ele Ah, é? E as minhas cinco libras? Deixe isso pra lá Vá pegar o pica-pau Olha o meu navio E está fazendo furos nele tudo Temos que abater essa ave Aqui está, capitão Olha o canhão Depresta, rato Enfia essa palha Mais que dois paspalhões Estou a batê-lo desta vez E você, saia do caminho Senhor capitão Eu acho que vou desmaiar É a última vez que eu rapto um pica-pau Ah, isso me faz lembrar, capitão E as minhas cinco libras? Muito bem, amigos Miami-Dade em frente Não vai embora Logo voltarei com mais um desenho A família Ursa Estrelando Ursulão Ursula E Ursulina Ursulão O Trapalhão Uma distribuição MCA Versão brasileira DKS O Trapalhão O Trapalhão O Trapalhão Olá, querida Teve uma tarde agradável Não, eu não tive Como é que se molhou, Ursula? É que está chovendo lá fora Foi por isso que eu me molhei E vou dizer uma coisa pra você, Ursulão Eu não vou me molhar de novo Porque vou instalar uma porta automática na garagem Oh, mas eu... Vi um homem fazendo uma demonstração lá no centro Isso só custa 200 dólares Espere aí Eu consigo fazer uma coisa dessa sem gastar um centavo Eu mesmo faço Adeus de novo Aí está, Ursula Uma porta que abre automaticamente Fique aí que eu vou fazer uma demonstração Agora observe Só alguns tijolos e a coisa funciona Era só o que me faltava Ora, mas que coisa inacreditável Então, o que acha, Dona Sabe Tudo? Espere aí Então vamos ter que andar com uma porção de tijolos do banco da frente? E daí eles não custam 200 dólares Socorro! Onde volta o planejamento, Ursulão? Poxa vida, eu acho que consegui Isso é brilhante Eu vou só experimentar Agora eu vou até o tanque Paro Lego o gás E agora eu entro Que tal tudo isso, né? Eu tenho cabeça Eu sou esperto Vou chamar Ursula para mostrar como funciona Ah, socorro! Socorro! Tira essa porta de cima de mim! Mas que diabo é isso? Isso é... É um balão Balão? Desta vez eu tenho a ideia certa Força de propulsão Qual é o plano chifrim que você tem esta vez? Vamos, pode ironizar, Ursula Mas desta vez eu já sei E fiz tudo sozinho também É justamente o que eu receio Agora, olha isso Eu me inclino para fora E acendo o pavio Agora, deixa a porta subir Ela subiu realmente Isso mesmo Quero a instalação De um abridor de porta automática E preciso de uma porta de garagem nova também Está bem, Ursula Desta vez você ganha Mas eu vou lhe dizer uma coisa Eu é quem vou instalar Um dia em que eu não conseguir mais fazer uma coisa simples assim Bom Todo mundo pensa que eu sou um boboca Ou coisa parecida Muito bem, Ursula Olhe só a porta da garagem Quando eu apertar este botão Oh, mas é uma gracinha, Ursulão Como você faz isso? Tem qualquer coisa errada com essa droga de controle Vai me dar licença, sim, Ursulão? Eu tenho o que fazer A porta, funciona O que aconteceu? Bem, é o que eu estava, sabe O que aconteceu? Você quer saber quem eu sou? Pois muito bem É hora de mais um desenho Picolino Uma fria no bolo Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS A beleza virgem dos campos gelados do norte Que silêncio Que paz Que tranquilidade Mas o que é isso? Parece um quebra-gelo Para procurar uma das grandes fontes E recursos naturais da terra Petróleo E nem duvidem disso Estou procurando petróleo 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 Ouro líquido E não duvidem Vou encontrar Lançar a âncora Sim, senhor capitão Muito bem, rapazes Vamos erguer uma torre de petróleo aqui Agora, mãos à obra É melhor eu avisar o Maxi Maxi, Maxi Acorde Chegaram umas pessoas Vão fazer um poço de petróleo Ah, petróleo Petróleo Deixe que eu olhe Sem piadinhas bobas, Maxi O último homem que instalou um poço Deixou um vazamento E, coitado do tio Mois Ficou todo coberto de petróleo Ah, é Eu me lembro disso E se lembra do nosso amigo Alvatros? É, a gente começou a chamar ele de Petrolino E o Bob do Samuel Salmão Ficou todo grudento também É Dessa vez vamos fazer alguma coisa, Picolino Escutem bem Vamos nos apossar nesta área Todos os habitantes caiam fora Você ouviu isso? Mas desta vez nós estamos preparados Repito Tem cinco segundos para dar o fora Um Dois Três Quatro Certo, seu Bobo Alegre Nós mandamos você dar o fora Seus idiotas Então é guerra Capitão Ranhetton, o equipamento está preparado Pois não, fique aí parado Trate de bombear Eu já falo Eu já falo E o que louco Vou pegar estes bandidos Eu já falo Eu já falo E o que eu preciso Eu já falo E o que eu preciso Eu já falo Oh, eu já falo Esses bandidos do Polo Norte por isso. E vocês, mãos à obra e ergam essa torre de novo. Sim, sim. Aí vem o Capitão Tantã. Eu ordeno que baixe essa ponte. Devemos baixar, picolino. Sim. Eu disse baixar. Estou cansado de bancar o bolzinho. Agora eu me queimei mesmo. Aí vem ele de novo. Aceitem um ovo do coelho amigo da Páscoa. Ah, não! Vai embora! Vai embora! Preciso voltar! O que faremos agora, Capitão? Vamos dar o fora daqui! É, eu acho que não vamos torná-lo a vê-lo, picolino. Vamos pra casa, Max. É hora de mais um desenho do pica-pau. Vamos lá! Pica-pau, o marujo intrépido. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Or, olá, picapau. Olá, senhor Capitão. Eu vou à terra para bebericar um pouco. E quero que você tome conta das minhas moedas pra mim. Falou, bicho. De você, senhor Capitão? Guardias com a própria vida. E não deixe ninguém subir a bordo do navio. Pode ficar tranquilo. Ei, garçom, eu quero uma bebida. Está saindo, Capitão. E aqui está, senhor. Eu quero mais. São dois guineus, Capitão. Foi na conta. Não, lamento, senhor, mas... Escute aqui, mandrião. Aquele navio ancorado lá é o meu. Está cheio de ouro. Milhões de libras em ouro. Agora vá até lá tocar piano pra mim. Que beleza, puta. Que beleza. Bem, onde estará o ouro? Ah, lá está. Mãos ao alto, seu ladrão. Está me interpretando mal. Amigo, acabou a grana do Capitão. E ele me mandou pegar um pouco. Olha o passarinho. Eu vou ficar rico. Onde está aquele maldito mandrião? Ei, garçom! Ei, garçom! Ah, o Capitão está chamando. Eu quero mais um pouco de bebida. E quero que toque um pouco de piano pra mim. Uhul! Uhul! Olá! Meu nome é Marlene. Eu sou uma garotinha bandeirante. E por favor, você poderia comprar meus docinhos? Gostaria de ver você recitar o juramento da bandeirante. Juramento? Mas que juramento? Eu não tenho nada que jurar. E você vai ou não vai comprar essas drogas de doces? Mas é que eu não tenho dinheiro nenhum. Ora, não faz mal. Eu vou lá embaixo e pego alguns dobrões. Ei, espere um pouco. Esses doces estão estragados. Não, não estão. Me deixe ver. Ei, garçom! Ei, garçom! Ei, o capitão tá chamando. Eu quero mais bebida, seu parlapatão. Depressa, vamos. E agora quero mais música. Olá, olá, bonitão. Eu sou o Elver Camarga. Eu sou a nova garçonete da taverna. E o capitão mandou eu buscar um saquinho de ouro. Espere aí que eu vou buscar. Ah, isso é fácil demais. Vá pro barco que eu jogo pra você. Tá muito cuidado. Muito bem. Pode mandar. Eu sou uma sereia belíssima. E você está sob meu encanto. Venha, venha pra mim, meu galã. Venha. Estão indo, minha sereia encantadora. Estão indo, minha sereia encantadora. Que horror! Ah, é? Pois eu te peguei, seu bobão. E não sou horroroso coisa nenhuma, viu? E não sou horroroso coisa nenhuma, viu? 1898. Vale um balão. Mas o que é isso? O que diz aí? Deixe-me ver. Vale um balão? Eu pensei que fosse um dobrão. Ah, estou falido. Estou pobre. Eu também. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Foda-se. Foca à solta. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Foda-se. 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 Eu já disse antes que na pensão de mini ranheta não permito bichinhos de estimação. Não vou querer saber de nenhum bicho. Mas não são bichos. São apenas peixinhos dourados inofensivos. Não quero saber. Não quero bichos aqui. Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho. Fora daqui com esses pestinhas. Sosseguem, meus amiguinhos. Eu vou levar vocês até o lago do parque. Adeus, meus amigos. Ninguém mais vai abolar vocês. Ei! Me espere aí. O que pensa que vai fazer? Nada. Eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes de uma propriedade pública. Agora passe isso pra cá. E deu fora do parque antes que eu chame o camburão. Puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos Trabalhões, sirvo. Ei, amigo, volte aqui. E agora, o que que eu vou fazer com você? Peixe fresco. Ei, você, volte aqui. Pare com isso. Você não pode comer esses peixes. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando. E ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve dez dólares. Dez dólares? Eu não tenho nem dez centavos. Pois fora daqui. Agora vamos cuidar de você. Puxa, ainda bem que eu me livrei daquela encrenqueira. Ou não. Está bem. Eu levo você pra casa, mas até descobrir de quem você é, tá bom? Puxa, mas que figura. Vamos. Agora não faça barulho. Eu vou ter que entrar de fininho. Ou o silêncio. Olha, mas que bebezinho. Ela nunca vai notar a diferença. Quem fez isso? Quem está vendo aqui? Quem é esse? Essa é a foca. Fofoca Alice. Eu estou cuidando desse bebezinho. Ah, mas que gracinha de bebê. Vem, até aqui está tudo bem. Agora espere que eu vou buscar uns peixes. Fique quieta. Já volto. É uma foca. É uma foca. É uma foca Alice. Eu trouxe um presentão. É um peixe bem grandão Agora eu te peguei Você? Ah, eu sei que você está aí Ah, o que está fazendo, Dona Mini Ranhita? Estou pisando na cabeça do pica-pau Para ver se ele cria juízo Que ótimo, poxa, deixa eu fazer também Esteja à vontade Mais forte, mais forte Espere, espere Adeus Mini Ranhita Cartoon Showtime Cartoon Showtime Não vão embora Eu volto já já com outro desenho Pica-pau Só uma soneca Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Todo ano, a esta época Todos os ursos sonolentos da floresta Procuram um lugar para hibernar Em que possam passar o inverno inteiro Sem sair Até que chegue o primeiro sinal da primavera O que está chegando? O que é isso? Não, é aquele urso marítimo hibernando na minha árvore de novo. Muito bem, ô do trombone. Fora, fora e fora. Ei, acorde. Vamos nessa. Olha, olha. Isso tá muito bem, seu ligerado preguiçoso. Eu já estou parto disso, viu? Isso requer medidas drásticas. Isso desperta até me junto. Eu já ouvi falar em sono pesado, mas esse cara é um absurdo. Muito bem. Vamos passear no bosque. E o carrinho vai junto. Eu vou me livrar desse sujeito nem que leve o inverno todo. Oh, oh. E por falar em inverno? E assim os longos meses de inverno se arrastam. Eu tenho que me livrar desse roncador infernal. Não durmo há semanas. A tesão é hora do recreio. A tesão dos ursos. É hora de esquiar. É hora de deslizar pelas colinas. O viaja, hein? E hoje em diante é proibida a entrada de ursos nesta árvore. Oh, não. O soneca está de novo na minha árvore. Espere até saber o que o tio pica-pau aprontou pro paspalhão dessa vez. Pena que você durma muito. Ia gostar de ver. Primeiro botamos os nossos patins novinhos. Depois a gracinha do cinto de segurança. E encerrando a canchave de ouro, nossa força motriz. Vamos em frente. Vamos em frente. Oh, mas ele conseguiu de novo. Eu não aguento mais. Eu não durmo há mais de mês. Oh! Os pássaros cantam. As flores desabrocham. E aí está o primeiro pinta-silva. Oh, mas quem diria. Chegou a primavera. Os ursos vão acordar. E eu vou dormir por um mês inteiro. Oh, puxa vida. E aí está o primeiro pinta-pinta-pinta-pinta-pinta-pinta-pinta. Puxa, é melhor a gente aderir logo. E aí está o primeiro pinta-pinta-pinta-pinta-pinta. E aí está o primeiro pinta-pinta-pinta-pinta. O que há com o seu peru? Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Agora, amigos e amigas, é hora da rifa do peru. E o número vencedor é o 727-747977. É o meu! É o meu! Eu ganhei! Esse é o meu número! Ah, vejamos! 727-747977. Meus parabéns! Você ganhou o peru! Puxa vida! Será que meu pai vai me deixar ficar com ele? Pelo amor de Deus, Ursulão! Você parece que via um fantasma? Ursula, tem um treco estranho lá. Um pescoço comprido e vermelho e um olhar feroz. E ele tentou me devorar. E, Ursulão, mas que imaginação! Puxa vida! O que é que há com você, Ursulão? É só o Ursulino que está aí. Ah, é? Aí está ele de novo. Ursulão, você é um bobão. Me deixe ver. Puxa vida! O que estão tentando fazer com o peru que eu ganhei? Ah, pelo amor de Deus! Ei, Ursula, é só o Ursulino. E ele trouxe um peru. Eu ganhei ele no show. Ah, muito bem, Ursulino. Vamos fazer uma bela ceia no do... Hã? Mas que história é essa? Não podemos comer ele. Ele é meu bichinho. Ah, não. Se ele ficar por aqui, vai ser comigo. Ah! Ah, o que houve com o seu nariz, Ursulão? Deixa pra lá, meu nariz. Resolvi dar um jeito nessa ave agora mesmo. Golpe de jiu-jitsu. Cortada de judô. Não vai ser nenhum peru bobo que vai levar a melhor comigo. Vou enganar ele com esse milho. Fica aqui pertinho que eu vou fazer uma casinha pra você morar. Ai, ai, ai. Mas, olha, bolas, quem espalhou esse milho pelo chão? Vamos ver se você consegue escapar daqui. Aqui, bichinho, bichinho. Ei, quem é esse? Ah, esse é o Dylan. Ele é cantor country e de protesto também. Eu quero ver ele cantar. Movimente o bico. Eu canto e você dubla. É muito bom arroz com feijão, mas peru não. É muito bom farofa com leitão, mas peru não. Peixada é uma boa, você fica bem da toa. É melhor que uma salada. Prove o meu filé de anchova, mas peru não. Beleza, beleza. Essa musiquinha até que é bem gostosa. Glul, 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 glu. Ora, por que foi fazer glul, glu, glu? Se esconda aí. Esperem só até eu pegar aquela ave. Guaral! A Úrsula deve ter comprado um taco novo pra mim Eu vou experimentar esse Não vou nem pensar naquela ave Lá vai! Ah, puxa, eu acho que não devia ter feito isso Sinto muito, ô peru Obrigado Ei, mãe, o que será que o papai fez com o meu peru? Não sei, Ursulino Ei, o jantar está servido, vamos comer Oh, pai, não podia Ursulão, como pode? Um cachorro quer de Ursulino Um pra mamãe Eu fico com outro E um para o Dylan Não é, Dylan? Toquinho, lasquita Vamos entrar É hora de outro desenho do pica-pau 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 Pica-pau, o agente secreto Uma distribuição M.C.A. Versão brasileira Versão brasileira Pica-pau Esta é a cidade grande Uma cidade com problemas Pois é aqui que a polícia tem tentado em vão Capturar aquele criminosinho muito barato Luiz, o espalha lixo Agora o meu trabalhinho sujo Mas nesse momento a polícia está planejando um último esforço desesperado E assim, senhores, eu tomei a minha decisão Vou usar essa linha quente direta para o nosso agente secreto Linha quente Alô, aqui é o agente secreto 00001 Certo, pica-pau Estou passando a missão para você Eu quero que capture Luiz, o espalha lixo Falou, chefinho Considere o capturado A polícia revelou hoje que a missão de capturar Luiz, o espalha lixo Foi entregue ao agente secreto pica-pau Essa é pra rir Aquele bobo encontraria um caroço numa melancia Há 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 Eu vou chegar lá Há 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 há… Um é Um é Agora, a velha caneta tintei. Agora eu vou apagar o Luiz. Lata de lixo. Ele não pode escapar. Eu vou mandar o meu helicóptero controlado pelo rádio com câmera de TV. Vou dirigi-lo sobre aqueles prédios. Vou ligar meu monitor de TV de pulso. Hum, lá vai ele. Vou empurrar ele num canto. Me diga, Luiz, eu já peguei você. Oh, não. Eu peguei você. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Replay instantâneo. Vocês estão pensando que eu vou entrar nessa jogada de replay instantâneo outra vez? Ficaram malucos. Espiem só. Esperem só. Pum, 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 pum. Muito bem, espalha lixo, vamos lá. Ei, você está quieto, Luís? Não, mas quem diria? Puxa, por pouco. Alô, chefe, pode mandar o camburão. Eu acabo de capturar Luís, o espalha lixo. Muito bem, agente secreto pica-pau, e aqui está a sua recompensa. Um trabalhinho de rotina, chefe. Tchauzinho. Ah, isso vai dar pra pagar o albice das crianças. Para, espalha lixo! Agente secreto pica-pau, você aqui? Hahaha. Hahaha. Não vão embora. É, eu volto já com outro desenho. Hahaha. Em Roma, faça como os pica-pau. Uma distribuição M.C.A. Versão brasileira BKS. Esta é a história do que aconteceu à velha Roma. Um relato verdadeiro sobre as causas da destruição da mais famosa cidade do mundo. Acontece que, há muitos anos, havia um pica-pau, e havia um imperador. Mandeira! Mandeira! Aquele pica-pau de novo. Desculpe. Mandeira! Guarda! Salada da seda! Guarda! O senhor chamou o imperador. Não, ele chamou você de guarda, bobão. Guarda! Eu quero que você... Oh, calma aí, Crespinho. Eu digo pra ele. Olha, ele quer que você me jogue lá no calabouço. Calabouço? Puxa vida! Pipoca! O pica-pau não pode querer outra vida senão uma fonte de pipocas. Vê este pássaro, Léo? É um pica-pau. Atrás dele! Tchau! 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 Você está com uma cara de doente Bote a língua pra fora Oh, espere Eu não posso ser visto como um leão feio como você Olha o seu cabelo Um leão tão desmazelado como eu nunca vi Põe a cabeça pra baixo Isso, vamos ver se eu dou um jeito nesse negócio aí Assim, ponto Um rabo de cavalo Mona Lisa Bufante Muito bem, o que acha disso? Espere, mantenha a pose Vou lhe ensinar um truque que eu aprendi no circo Agora faça comigo Aqui, pica-pau Vem, pica-pau Aqui, pica-pau Pegue ele Não eu Guarda, guarda, guarda 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 É que eu, se nessa, eu, eu... Dance para mim, Cleópatra. É que eu, se eu, se eu, se eu, se eu. Não vão embora. Vem aí um outro desenho. Pica-pau. Hora de dormir. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Talvez o maior teste de resistência seja a migração anual para o sul, quando o ganso de pescoço longo, segundo consta, viaja milhares de quilômetros sem descanso. Mas eis aí um deles já se cansando. Mas esperem aí, não é um ganso, é um pica-pau. Puxa, estou pregando. Esperava chegar até a primeira francesa, mas vou ficar aqui mesmo na Suíça. Aqui embaixo. Tenho que dormir um pouco. Por uns dois dias isso aqui vai servir. Oh, o que foi isso? Oh, o que está havendo? Mas que diabo de coisa é essa? É um relógio? Estou na torre de um relógio. Eu preciso dormir. Gabinete do prefeito. Como é que é? O relógio estragou? Ah, tem alguma coisa errada com o relógio? Sim, já sei, o relógio. Alô? Como é que disse mesmo? O relógio da torre, ele ficou com a de Zucke. Vai consertar já, já. A Grimmel. Esse relógio já não parava há 200 anos. Alguém jogou uma chave nas engrenagens. Por causa desse pica-pau maluco, eu tenho que acertar a ordem. De novo? Ei, seu chucrute, o que está fazendo? Seu idiota, vai embora. Socorro! Regulador de velocidade. Então é você, Dundum. Mas que bom me visitar. Já arrumou o relógio? Ah, não. Bem, eu quero dizer... Não, exatamente. Eu não quero desculpas. Vai consertar o relógio. Com o Luli Manual do Silas. Brigo levo. Carro! Parque magro. Carro contemporâneo. Marro. Carro! Abracruz. Continua. Parque magro. 放 panel do Silas. Marro. Marro. Acstrata. Marro. Mas que relogeiro, idiota, está despedido. Vai embora daqui. Eu vou me livrar desse pica-pau e consertar o relógio eu mesmo. Eu vou dormir, mas antes eu vou desmontar esse relógio inteiro. Eu vou botar um parradeiro nas traquilhadas desse pica-pau. Essa é a coisa mais engraçada que eu já vi. Bem, pelo menos vou ter um pouco de sossego. Vou dormir um sono bem gostosinho. Eu esqueci. Os amigos lá do banco me deram os presentes de despedida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. No comando temos o almirante Chumbo Grosso e seu assessor, muito capaz, o oficial Eupídio. Tchau, tchau. Sim. Há um objeto voador não identificado na posição de duas horas. Verifique. Oh, tem muito tempo, senhor. Agora é só uma e quinze. Hum, só uma e quinze horas, seu cabeça de bolha de sabão. Eu digo lá no céu, na posição de duas horas. Sim, lá em cima, duas horas. Eu vou verificar, senhor. Roger, câmbio final. Eu já vou. Tchau. 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 Um ígolo novo. Muito bom. É o Pedro. O objeto voador não identificado às quatro horas. Verificar. Ah, tem muito tempo, senhor. São só três horas agora. Ah, o senhor disse quatro horas. Não, não disse quatro. Um, dois, três, quatro. Agora anda. É o Pedro. É o Pedro. Veja quem bate na porta. Hum, não vejo nenhum. Ah, olá, amiguinho. Você me queimou a casa. Vá embora daqui. Eu cheguei primeiro. Você vai embora. Ah, escute aqui, cara. Estamos baseados aqui para uma missão muito importante. Ah, eu vou ter que qualificar esse carinha como encrenqueiro. É o Pedro. Sim, senhor. Tem um objeto voador lá em cima, às doze horas. Poxa vida, senhor. É a minha hora de almoço. É o Pedro. Eu estou no comando aqui. Está vendo isso aqui parecendo com ovos fritos? Oh, obrigado, senhor. É o forno daqui. É melhor eu usar o ejetor de assento. Ah, essa companhia construtora de barcos ejetáveis vai ouvir pocas e boas. Rádio controle de avião de brinquedo. Oh, gosto disso. Ei, ei, ei. Eu pedo. Há um avião inimigo lá em cima, às dez, onze, doze, uma, duas e três horas. Uma, duas, senhor? Bate lá fora, observar o céu. Oh, eu já sei. Eu vou mandar o meu bíssil de busca e destruição. Destruição. Isso é bem divertido. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O quê? É a hora de outro desenho. Qual é a sua chapéu? Pica-pau. Qual é a sua chapéu? Uma distribuição MCA Versão Brasilegra BKS É de uma vez uma menininha com o nome de Chapeuzinho Lameiro Interrupções, interrupções, eu não consigo ler meu livro Eu sou o Chapeuzinho Vermelho O que houve aí, ô, Chapéu? Eu estava indo para a casa da vovó, quando o danado do lobo saiu do mato e levou a minha pista E onde está, está o lobo? Está escondido em algum mato por aí, senhora Está certo, Chapéu, agora eu assumo o comando Ô, lobo! Lobinho, tenho uma coisa para você Eu sou um lobo mau e vou comer uma vovó bem gorda no jantar Eu vou ver minha vovó com a cesta cheia de coisa Eu vou ver minha vovó Olá, Chapeuzinho Vermelho O que é que você tem aí na cesta? Hum, coisas Mas que tipo de coisas? Torta de maçã Dá essa torta pra mim Isso não foi uma atitude muito inteligente Passe as coisas, Chapéu Se não passar, eu vou soprar, soprar e soprar a cesta daqui Poupe o fôlego, lobão Eu tenho um presente pra você Pudim de abeixa Muito obrigado Eu vou enfiar meu dedo nele só pra provar um pouco Não, foi uma atitude muito esperta Eu coupei minha vovó com a cesta cheia de coisas Uma coisinha aqui, uma coisinha aqui Não foi uma coisa muito inteligente de se fazer Eu vou pegar um atalho e chegar lá antes Eu vou ver a vovó Casa da vovó, siga em frente Para a casa da vovó Casa da vovó Para a casa da vovó Vovó, uuuh, vovó Não foi lá uma coisa muito esperta, não Vovó Sou eu, vovó querida Foi uma coisa muito desagradável essa Eis o que vou fazer Vou ligar pra vovó Telefonista, eu quero Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero Obra depressa, vovó Entre, meu bem Seja lá quem for A senhora tem que dar hipnotes daqui Pegue umas entradas pro jogo de futebol Ah Depressa, pela porta dos fundos Mas eu estou vestida pra futebol O jogo é ruim, pode ir de camisola Meu Deus Olá, vovó Vamos, abra o meu sopro, sopro, sopro e sopro e derruma sua casa Já estou indo, doçura Pelas marbas da minha avó torta eu vou derrubar essa porta Está aberta, seu burro Você é a vovó? Cleópatra, que eu não sou Oh, vovó, mas que bicanca você tem? É pra melhor te picar Meu queridinho Isso não foi lá uma atitude muito amistosa Está bem, está bem, queridinho É pra melhor te picar Bem-vinda de volta, vovó Me livrei do lobo Você se livrou dele? Faz 30 anos que eu estou tentando me casar com aquele lobo E você se livrou dele? Não vão embora, eu volto já com outro desenho Upa, upa, pangaré Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Mastodote, Tampinha, escaparam Ei, Mastodote, o que vamos fazer? Primeiro temos que trocar essas roupas Olhe, loja de roupas Ei, volte aqui, seu cabeça de algodão doce Com o cowboy, o cavalo é um bom amigo Não desgruda nem quando há o maior perigo Vamos, seu baboca Não é um pangaré qualquer que eu vou deixar assobiar pra mim É bom que isso sirva de lição pra você, Pé de Pano Além disso, ela não era mesmo o seu tipo Por isso esqueça aquela égua baia Calma, Pé de Pano Aí vem aquele cavalo idiota de novo Vamos, Tampinha Pela tábua, Tampinho Estou cansado, Mastodote Pela de pé, Tampinho Foi por essa droga que você se apaixonou, Pé de Pano? Ah, coisa amorosa Levanta aí, boneco Ora, mas quem imaginar Tem alguma coisa podre nessa podridão E nós vamos descobrir o que é Vamos lá Lá está uma velha cabana, Tampinha Vamos ficar escondidos lá Aí vem eles, Tampinha Tenho que pegar minha cabeça de volta Vamos dar a volta aqui nos fundos Oh, oh, você está vindo? Segure isso, Pé de Pano Nada com um espelho pra animar o ambiente Não vai demorar nada Vamos dar um fora daqui, Tampinha Foi o pior dia da minha vida, Mastodote É, da minha também Oh, elas estão voltando Vem, fai por mim, Mastodote É, mas onde depressa? Ah! Oh, coitadinho do cavalinho Está todo descuncumbelado Mas, Susset, nós vamos botar você em forma no instante Ficamos contentes sem ajudar um amigo necessitado Não é verdade, Pé de Pano? Volte, cavalinho Vamos, cavalinho Procure ver se reage Você tem o sangue cansado, Pangalé Está precisando de exercícios Pé de Pano Traga a carroça Vamos lá Ah, sim Já ouvi falar em se arrastar com uma carroça Mas não assim É, devagar com esse chicote, carinha Você ouviu essa, Pé de Pano? O cavalo que fala Abandonar o navio Estou farto desta vida de liberdade, Mastodote Eu também, Tampinha Vamos voltar para a prisão Lá é mais seguro Ei, queremos entrar É, conhecemos os nossos direitos Tem que nos deixar entrar Oh, Pé de Pano Você viu o problema que criou com essa de se apaixonar? Puxa vida Isso só acontece na primavera Não vão embora Eu volto logo com outro desenho A família Ursa Estrelando Ursolão, Úrsula e Ursolina Um dia azarado Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS O que é que é, Ursolão? Mas por que é que fez isso? Isso é por você não consertar a tábua Eu mandei o Ursolino Ei, Ursolino O que é, Pau? Pau! Diga ao Ursolino que eu quero esse degrau pintado e consertado Hoje Eu digo a ele, Ursolão Tinta fresca É, eu acho que o papai vai ficar contente de verdade quando chegar em casa Eu terminei de pintar lá na frente, mãe Mas que bom, Ursolino Mas ainda sobrou um bocado de tinta Acho que vou pintar a entrada dos fundos também É uma boa ideia, Ursolino É, o que é que tem pro jantar? Estive ocupada demais pra cozinhar Vamos comer umas sobras Alô? Ah, oi, Ursula Bem, eu liguei para dizer que vou levar o patrão para jantar Nada disso, não! Mas, mas a mulher dele está viajando E isso é uma ótima oportunidade Pode significar um aumento para mim, não? Até mais tarde Ursolino, temos uma emergência Telefone lá pra padaria e diga que mandem um peru assado Ah, vai se deliciar, chefe Minha mulher é uma artista na cozinha Ah, ah, isso daí é tinta fresca Vamos entrar pelos fundos Ora, mas quem iria adivinhar? Pintaram aqui também Então, vamos, chefe Vamos entrar por uma janela Olha, Ursulão Por que você não me leva de volta pra firma, hein? Bobagem, vamos Vamos, ah, chefe O senhor entra primeiro Olha, Ursulão Esqueça isso, está bem? Não, senhor Vai comer um jantar maravilhoso Assim está bom Ah, Ursulão Tem alguém atirando coisas em mim Ei, mãe Tinha um vagabundo querendo entrar pela janela Espera aqui Eu entro primeiro Ei, mãe Aí vem ele outra vez Mas que ideia foi essa de fazer isso? Ursulão Por que está entrando assim pela janela? Porque algum idiota pintou a entrada da frente e a dos fundos também Mas onde está o seu chefe? Ah, venha cá Quero apresentar você a ele Chefe, esta é a minha mulher, o Ursula Muito prazer Mas agora eu quero ir pra casa Se não se importa Oh, não, nada disso Vai gostar de uma comidinha feita em casa Vamos, me dê o seu chapéu Vou pegar o prato E eu mais uma cadeira Pode deixar Eu não estou com fome Agora é minha chance de dar um fora desta casa de loucos Ursulino Mas o que é que está fazendo? Peguei este vagabundo na janela de novo Largue ele, seu paspalhão Esse vagabundo é o meu chefe Desculpe, chefe Mas vai se sentir melhor depois de um bom jantar Eu não estou com fome Bem o que prefere Uma coxinha ou uma asa? Eu gostaria de duas asas Pra dar um fora daqui Sempre brincalhão Desculpa São coisas que acontecem Como é que eu me guito nessas coisas? Ah, o peru ficou em ordem Só pegou um pouco de dinta Ah, vai ter um pequeno atraso, chefe Ursulino Vai pegar um pouco de benzina lá na garagem Nós limparemos a ave numa fração Dessa vez, usarei a faca elétrica Tenha cuidado, Ursulão Fuxa lá Fuxa! Ah, o senhor está bem, chefe Eu quero o meu chapéu Ah, mas o senhor não comeu nada Meu Deus Ursulão pode tirar o dia de folga amanhã Ah, obrigado, chefe E depois de amanhã também E o dia seguinte O outro Na verdade, você está despedido Vamos lá É hora de outro desenho Picolino Carona complicada Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Tem certeza que pedindo carona pro norte Vamos acabar chegando no nosso iglu, Picolino? Sim, claro Fácil, fácil Ei, aí Vem um caminhão, Picolino Que bandido É, um bandido Aí vem outro Bem-vindos os turistas, Picolino Vão me esconder no mato E você já sabe o que fazerem Oh, Lester Veja que pinguizinho simpático Ele é mesmo uma gracinha, querida Eu acho que ele está querendo uma carona É, entre, amiguinho Que droga Que droga Não deu certo Não, foi pena Vamos continuar a pé mesmo, amiguinho Coronel Chumbinho Grande caçador Aí vem outro caminhão, Picolino Olhe só a minha interpretação Oh, oh, oh Eu vou desmaiar Mas veja que urso mais idiota na estrada Não deu certo, Picolino É, eu acho que não Urso bobo E agora passamos as notícias locais Um urso polar e um pinguim fugiram de um caminhão que ia para o zoológico Segundo se acredita, estão rumando para o norte pela rodovia Alckham Há uma boa recompensa por sua captura Boa recompensa? Vamos, rapazes Querem uma carona? Ele está chamando a gente Puxa vida uma carona Bom dia, amigos Eu sou o Coronel Chumbinho Prazer em conhecê-lo, Coronel É, eu também São meus passageiros Vamos entrar Obrigado Ah, peguei eles Ouviu o que ele disse? Acho que nós fomos capturados Puxa Estamos trancados Temos que bolar alguma coisa rápido Tenho uma ideia Ah, está bem Mas ande logo Ei, eles sumiram Voltem já aqui Vamos nos esconder da serraria Agora voltem ao caminhão, senão eu passo fogo Ah, cachoeira das mil milhas Oh, não Vamos, picolino Ele está voltando Eles vão ver só uma coisa Você tem que bolar alguma coisa rápido Tenho uma ideia Coronel Chumbinho Telefone Manda bala Pode soltar, picolino E eles vão ver só uma coisa Manda bala Manda bala Manda bala Manda bala Muito bem, seus sabichões. Mãos ao alto. Agora, marchando pro caminhão. Vamos embora, picolino. Certo. Um boletim extraordinário. O famoso caçador Coronel Chumbinho está desaparecido. Oferece-se grande recompensa a quem encontrá-lo. Foi visto pela última vez rumando para o norte pela rodovia Alcan. Oh, o quê? Hora de mais um desenho. Vamos lá. Let's go. Pica-pau. Nunca Gema as Claras. Uma distribuição MCA. Versão brasileira PKS. Aqui, nas areias quentes do misterioso deserto do Egito, uma figura solitária viaja esperançosa numa missão muito importante. É aquela famosa exploradora e arqueóloga Dona Mini Ranheta. Oh, pare! Estou ficando com enjoo. Espere aí. Eu tenho que descer, pare. Por que não anda mais suavemente? Enquanto isso... Oh, oh! Temos visita. Você espere aqui. Eu vou entrar para procurar antigos ovos egípcios. Ovos? Estou precisando mesmo comer. Não tenho uma refeição decente há três semanas. Quem é você? Eu sou o pica-pau. E quem é você? Sou Mini Ranheta. Procuro ovos antigos. Posso lhe mostrar uma velha gemada. Você pode? É. Dá uma sacada. Vamos. Ah, agora vai ter sete anos de azar. Começando agora mesmo. Agora eu perreio ele. E o pica-pau, onde está você? Como ele fez isso? Eu não sei. Eu vou encontrar algum ovo nem que tenha que cavar até a China. E o pica-pau, onde está você ficou. Olha aqui com esse ovo! Isso vai dar um omeletão! Oh, mas pra onde ele foi? Oh, esperem só até eu pôr as mãos daquele pica-pau atrevido. Uhul! Alô! 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 Tá, Mari! Deu fora daqui! Oh, Tingo! Oh, Tingo! Eu pego, sua filha! Pare aí mesmo, pica-pau! Este é o último ovo e eu vou ficar com ele. Eu fora! Agora é meu, só meu! Vai recomeçar tudo. Viajar, mas com conforto. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Reflorestamento à força. Uma distribuição MCA, versão brasileira BKS. Parque Nacional de Gauston. Minhas árvores estão destruídas. Ah, esses pica-paus, eles bicaram toda a minha linda floresta. Otávio, venha cá! Sim, senhor, digo, chefe, senhor. Otávio, temos problemas. Temos? Nós temos pica-paus. Pica-paus? Livre-se deles! Mas eu me livrei de todos, menos um. E por que não se livra dele? É, o que que há com você? É, o que é que há? É eu. Como é que ele é? É, como é que ele é? Você não se meta nisso. Ora! Ele tem o tupete vermelho? Tem. E um bico amarelo? É. Parece comigo. É ele! Um pica-paus, dois pica-paus, três pica-paus, quatro pica-paus, cinco pica-paus. Oh, vai estar ele? Acionada de artigiaria! Madeira! Madeira! Ei, você! Pare de picar pau, seu pestinha miserável. Pegue a corda que vamos laçar. Ah, eles querem brincar de faroeste, não é? Muito. Assim na quinta, eu quero ver. Socorro! Ah, estou sufocado, estou ficando fraquinho. Bom trabalho, Otávio. Nós o pegamos. Agora, amare a corda ao jipe. Nós vamos arrancá-lo. Quando eu der o sinal, pise fundo na tábua. Legal, chefe. Muito bem, prepare-se. Já! Ah! 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 Kaiser, velho, fiel, entra em irupção a qualquer momento. Ah! 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 Oh, eu sinto muito, chefinho. Agora, ponha-me no chão. Otávio, terimita aqui, já. Otávio, ponha esse disfarce de pica-pau. Eu tenho um plano pra enganar aquele pássaro. É, eu vou pôr a roupa. E é que falta inventar mais. Como é que eu tô, chefinho? Uma beleza, Otávio. Muito comincente. Você é demais, Otávio. Vamos! Então, o que acha, chefinho? Onde ele foi? Espere aqui, Otávio. Eu vou verificar aquelas árvores. Onde será que foi o chefe? Vou subir nesta árvore e pegar o pica-pau eu mesmo. Ei, amigo, quem é você? É ele. Oh, eu sou um pica-pau. Ah, você é um pica-pau, hein? Então, por que você não pica essa árvore aí? Oh, é claro. Puxa, você tá picando bem. Agora vamos ver você voando. Ah, está bem. E sarvelas, né? E logo eu. Madeira! Ah! Nós o pegamos, pegamos! Meus parabéns, Otávio. Desta vez o pegamos. Ei, chefe, sou eu. Eu sou o Otávio. Você, Otávio, vou acabar com o seu couro. Cartoon Showtime, Cartoon Showtime. Não vão embora. Eu volto já com mais um desenho. Pica-pau. Cumprimentem a coroa. Uma distribuição M.C.A. Versão Brasileira B.K.S. A velha e alegre Inglaterra não era tão alegre em 1512. O impiedoso rei John deixara o povo pobre com tantos impostos. Agora, passou um decreto para que os súditos se curvem ante sua coroa de ouro no alto de um mastro na praça da aldeia. Velha Inglaterra, eu te adoro pra chuchu. Pare aí, Mandrião. Encoste aí no meio fio. Mas o que foi que eu fiz? Trata-se do que não fez. Está vendo a coroa lá em cima? Ah, a coroa de um boboca lá em cima do mastro, olha. A coroa desse bombo, quer dizer, essa coroa pertence ao nosso rei. E daí? Daí isso quer dizer que você tem que se curvar. Ah, vambora daqui, ô mandrião. Guardas, detenham-no. Tragam-no até aqui. Agora, Biltre, se achar que não deve se curvar, vai ter que acertar. Esta cereja em cima da cabeça do cavalo. Aqui estão o seu arco e sua flecha. O espetáculo não pode parar. Eu não sei atirar com arco e flecha. Ah, sinto muitíssimo. Porém... Abre, abre, abre. Pera, abre, abre. Puxa, amigo. Pelipano, nós vamos pedir a cabeça. Vamos dar o fora daqui. Eu tenho que tirar isso daqui. Vamos. Isso deve ser uma passagem secreta. Alto! Espere, vamos discutir o assunto. Tá bem, a gente vai se curvar pra essa tal coroa. E trate de fazer isso, chá. Primeiro você, pé de pano. Agora é a sua vez, ahn? Não, é a sua vez. Não, é a sua vez. Deem pressa, suba na corda. Não faça barulho. Vamos, pede pra mim de pressa. Baixar a ponte do fosso. Precisamos dormir. Esconda-se lá, lá. Almoçando fora. Almoçando fora. Abril, armoçando fora. Guardas! Baixe o bordão! Baixe o bordão! Puxa, foi por pouco o pé de pano. Acho que o nosso galante adversário está com uma dor de cabeça. Bom, vamos embora desse castelo. É só pular por cima desse muro pra liberdade. Oh, uma catapulta! Isso vai ser ótimo! Todos a bordo! E lá vamos nós! Vamos pra cidade, amigo! É hora de mais um queijinho! A Família Ursa. Estrelando Ursolão, Úrsula e Ursulina. Água quente pro Ursolão. Uma distribuição MCA. Versão Brasileira DKS. É hora de ficar assim. Estamos sem água quente, Ursulão. É, excelente, querida. Não posso lavar os pratos sem água quente, Ursulão. É? Ursulão, você ouviu o que eu disse? Oh, muito bem, querida. O que deu em você, Úrsula? Essa ramo está fria. Claro que está fria. É o que eu estou tentando dizer a você. Tem alguma coisa errada lá na caixa. Ora, talvez a lâmpada piloto tenha apagado. Eu conserto já, já. Não precisava ter jogado água fria em mim. Oh, oh. Deve ser um vazamento. Apareceu um vazamento, mas sossegue. Eu conserto num instante. Ei, Ursulino, venha cá um minuto. Me empresta sua goma de mascara. Isso é sopa. Não seria melhor a gente chamar o encanador, Ursulão? Ora, bobagem, Ursulão. Já está consertado. A gente só precisa usar um pouco a cabeça. Tem qualquer coisa me dizendo que vai ser um dia daqueles. Você não se casou com boboca qualquer, está sabendo? Eu tenho massa cinzenta. Coisa fina, é. Eu tenho cinza. Isso mesmo. Mande a sua melhor caixa de água quente. Até logo. Mas por que foi fazer isso? Sabe que eu podia ter consertado a outra. Já ouvi isso antes, Ursulão. Dessa vez quero uma nova. Não faz mal. De qualquer modo, eu vou pegar. Não pode. Ursulino está com o carro. E daí? Eu uso a bicicleta dele. Eu é que não vou pagar dez dólares só pra fazer em uma entrega. Eu não consigo parar. Puxa, você vai entrar bem. Espere só até ver o que vai constar nessa multa. Oh, mas é o Ursulino. Ei, volte aqui. Me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino. Ah, sim. Está bem, pai. Muito bem. Vamos lá. Ah! 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 Olá, seu guarda. Me dá uma mãozinha aqui, por favor. Não sei, mas acho que alguém lá em cima me detesta. Bem, eu finalmente completei o serviço. Sabia que ia conseguir. Agora, eu vou acender o gás. Não tem um pósforo em algum lugar por aqui. Ei, Ursulino, bem pósforo? Ah, pai, você sabe que eu não fumo. Ah, mas pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo por aqui sempre. Ah, de qualquer modo, logo teremos água quente. Ô, Ursulino, diga a sua mãe que ela pode lavar os pratos em dez minutos. Com água quente. Graças a mim. Puxa, tá subindo de verdade. Ah, bom, ele já teve muito castigo. Opa, é hora de outro desenho do pica-pau. Vamos! Nunca aposte num poste furado. Uma distribuição M.C.A. Versão Brasileira B.K.S. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas eu não viajo, se me faz mal, eu sou um pica-pau. É, eu sou um pica-pau. Ah, não. Alô, chefe. Aqui é o Clodoaldo. Aquele pica-pau voltou a aparecer. Precisamos de uma dúzia de postes. Clodoaldo, esse pássaro está nos sustando muito dinheiro. Ou você pega ele dessa vez ou está despedido. Fui bem claro? Sim, senhor. É ele. O que aconteceu, Clodoaldo? Nossa, parece que o seu capacete entortou um pouco. Deixa eu ver um pouco aqui. Agora segura um pouquinho. É, consertou, tá novinho. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas se eu não viajo, isso me faz mal. Sou um pica-pau. É, sou um pica-pau. Desta vez, vou pegar o pássaro. Muito bem, pica-pau. Chegou a hora. Chegou mesmo. A sua arma. Ei, olhe pra onde atira, maluco. O que será que ele está pretendendo agora? Foi uma apresentação emocionante, senhor Clodoaldo. Acho que devia trabalhar no circo, sabe? Puxa, eu não acredito. Esperem só pra ver, gente. Vem, aí vem ele. Ah, está dormindo. Ah, o quê? Pra onde ele foi? Au! Oi, cara. Pensei que fosse um tio meu. Mas você não é, né? O meu tio fugiu com uma passarinha faz uns 12 anos. Ah, bom, chega de papo. O meu nome é pica-pau. E como é que é o seu? É, eu sou o Clodoaldo. Digo, eu sou só um pica-pauzão. Eu estava só passando por aqui. Ah, mas esse é o meu território. Eu sou encarregado de picar todos esses postos. Mas gostei da sua cara, sabia? Você pode me ajudar. Agora, tome cuidado com aquele cara da companhia telefônica. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Opa, toma cuidado. Me dê aqui a sua mão e pronto. Obrigado. Ei, aqui entre nós, passarinhos, por que que você não voou agora? É que eu estou meio sem prática, sabe? Ah, então...